O Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde foi o palco da ação Sorrimos ao Cancro, uma tertúlia descontraída e intimista integrada no movimento Outubro Rosa. Sem tabus e sem constrangimentos, foi deste modo que todos os presentes se comunicaram sobre uma temática que foi desmistificada e onde a reflexão e as lágrimas depressa trouxeram sorrisos e uma esperança onde o humor pode ser um trunfo no combate ao estigma que é o cancro. Ouviram-se histórias contadas na primeira pessoa de quem presenciou ou conviveu com alguém doente e a interação entre todos fez desta tertúlia um momento memorável, numa altura em que passam exatamente 25 anos do rastreio do cancro da mama. Depois de uma tertúlia muito bem conseguida num Salão Nobre aqui da Câmara Municipal de Mangualde, onde o tema foi Sorrir ao Cancro, onde de facto percebemos que por vezes numa fase inicial não será fácil sorrir ao cancro, mas pelos vistos conseguimos desmistificar um bocadinho isso aqui, não foi, doutora Maria José? Foi mesmo desmistificar o cancro, poder falar nele, abertamente, sem constrangimentos, sem tabu, mas também não de uma forma leviana. E foi isso que aconteceu. Como vocês estiveram presentes e eu agradeço desde já a Visenal, estivemos aqui todos com alguma emotividade, que é normal, quando se falam destas questões, não é? Mas correu bem, foi um momento bonito, foi um momento lindo. Tivemos a Liga Portuguesa contra o Cancro aqui presente, falou-se do cancro da mama, especificamente do cancro da mama da mulher, e houve bastantes esclarecimentos e a tertúlia correu da melhor maneira possível. Marino, foi uma experiência inacreditável e fantástica estares aqui em Mangualde, no Salão Nobre, a falar-se um bocadinho também sobre a tua história. Ao fim e ao cabo, és uma grande lutadora. Obrigada pela parte que me toca, mas foi mesmo, mesmo, mesmo bom, foi tão especial. Senti-se aqui uma partilha tão bonita, foi... Eu acho que somos todos aqui diferentes, não é? Todos mais unidos, foi tão divertido, tão inspirador ouvir estas pessoas todas, estas partilhas. Cada um partilhou um bocadinho de si e foi mesmo enriquecedor, estou mesmo muito grata por ter estado cá. Sim. O livro Cancro com o Humor, tu falas como, às vezes, podemos levar o humor, mesmo a parte tão negra, como pode ser, às vezes, um cancro. Mas, ainda assim, consegues ter humor em relação a isso. Sim, sim, sim. O Cancro com o Humor é um livro de crónicas, onde eu falo deste tema de uma forma leve, não leviana, não é? Como falámos aqui, leve, não é leviana, sim. E o humor, para mim, faz todo o sentido no cancro e faz todo o sentido em todos os aspectos da minha vida. Eu acho que o humor deve existir em tudo. E sim, este livro procura, de facto, falar de cancro de uma forma mais leve, mais light, com humor, com amor. E procura transmitir alguma tranquilidade, transmitir amizade e carinho também. E é isto que eu quero, é também fazer companhia aos eventos oncológicos. E adorava, e fico muito feliz de saber, quando um doente oncológico lê o meu livro e se sente mais acompanhado, mais animado, é esta a minha missão. Qual é o teu sonho? Neste preciso momento, se agora tivesses que fechar os olhos e pensar durante três segundos, qual é o teu sonho? Que o projeto Cancro com o Humor se tornasse sustentável e que nunca morresse. O meu sonho é que, quando eu morrer, o Cancro com o Humor continue, que outras pessoas façam aquilo que eu faço e melhor, muito melhor do que aquilo que eu faço. Que o Cancro com o Humor se conseguisse aguentar e que, de facto, não fosse um projeto que morresse, nem que ficasse por aqui, que ganhasse asas e que esse é mesmo o meu grande sonho. Nós somos apenas pessoas, vamos morrer, vamos desaparecer, mas a nossa marca pode ficar e a nossa energia pode ficar, as coisas boas que nós fazemos podem ficar cá e é isso, esse é o meu grande sonho. Numa esperança firme e num chamamento à vida, pequenos balões juntaram-se às intermináveis estrelas e, como o Margarito Iorsenar um dia afirmou, não é difícil alimentar pensamentos admiráveis quando as estrelas estão presentes. Obrigado. 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 Obrigado.